Pelo menos 30 bombeiros perderam a vida no incêndio florestal que devastou uma área de alta montanha na província de Sichuan, no sudoeste da China. Mais de 700 efetivos participavam no combate às chamas, a cerca de 4 mil metros de altitude no condado de Muli. Já de noite, residentes de Xichang dispuseram flores e velas em várias ruas da cidade para homenagear os bombeiros mortos e acompanhar o cortejo de ambulâncias que transportavam os corpos. Os serviços meteorológicos alertaram para um risco acentuado de incêndios em vários pontos do país, devido a temperaturas superiores e uma precipitação inferior à média dos últimos anos.